O artigo 33 revoga, ainda que parcialmente, institutos que fazem do Brasil referência internacional nas respectivas áreas. A consultoria legislativa do Senado conclui que esse artigo pretende atribuir à FIFA poderes contratuais absolutamente incompatíveis com o Código de Defesa do Consumidor. O caput confere à FIFA prerrogativas à moda de Kadhafi e Mubarak. Pode cancelar, remarcar, realocar, fazer o que quiser com os jogos e a devolução da importância paga pelos ingressos. Se considerado como regra atributiva de competência genérica para oferecer forma final ao contrato de adesão, o dispositivo é inócuo e dispensável. Uma consequência lógica do direito dos contratos, tomado como cláusula que defere poderes arbitrários ao fornecedor do serviço, viola direito básico do consumidor ao suprimir sua possibilidade de escolha da alternativa que lhe seja mais favorável. A Lei Geral da Copa inverte as prioridades. O Código de Defesa do Consumidor desequilibra a relação de consumo em favor da parte mais vulnerável. A Lei Geral da Copa põe a garganta do torcedor sob as travas da chuteira da FIFA. A violação da Política Nacional das Relações de Consumo alcança o segundo tempo no inciso 1 do artigo 33. A FIFA pode tudo. Modificar datas, horários ou locais mediante mero reembolso do valor do ingresso. Vou repetir. Tudo isso pode ser feito e a FIFA só devolve o valor do ingresso. Ou concessão de direito de comparecer ao evento. Assim, senador Paulo Paim, senador Cristóvão, vossas excelências que tiveram a oportunidade de votar o Código de Defesa do Consumidor. Isso derroga tacitamente o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que vincula o fornecedor à publicidade realizada, tornando-a parte integrante do contrato. A escolha é do torcedor, não da entidade. Determina o parágrafo segundo do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Se houver mudança na data, horário ou local da competição, a FIFA terá de cumprir o inciso 6 do Código de Defesa do Consumidor e reparar os danos patrimoniais e morais. Além do ingresso, Blatter teria de tirar do cofre para restituir despesas com passagens aéreas, traslado terrestre, hospedagens, alimentação, além do constrangimento pessoal. Então vamos dizer.